Fala galera, você que está interessado em iniciar uma criação aí, seja ela de papo capim ou tizio, que é esse o caso aqui que eu estou mostrando, mas vale essas dicas aí para todos os pássaros. Esse aqui é o tizio José Black. Uma das primeiras coisas que as pessoas esquecem é que o mesmo trato que é dado ao macho é dado à fêmea. Lembrando aí que uma boa alimentação e os cuidados devem ser periódicos, então você deve cuidar das suas aves, não só porque você quer reproduzir, e sim porque você quer criar seu pássaro com qualidade, aí você obterá bons resultados. Para iniciar uma boa reprodução, os machos alfas, que são os machos que estão prontos para reprodução, devem estar cantando firmes, abertos ou folgosos, como alguns falam. Por que você tem que estar com o pássaro aberto? Porque o pássaro frio, que é no caso desse tizio, ele não cantará o suficiente para convencer a fêmea a reproduzir, que no caso seria iniciar a reprodução aí. Beleza, olha aqui como muda o comportamento de um pássaro ao ver a fêmea. Lembrando aí que esse pássaro está frio, se ele tivesse aberto ele teria cantado, rasgado para a fêmea, como aqui é falado, para fazer a corte, o cortejamento aí do seu pássaro. Então, antes de você querer reproduzir, você tem que ver todos esses detalhes. É o local onde está sendo criadas as suas aves, se tem iluminação suficiente, se você tem todo o material próprio para iniciar essa reprodução, se as gaiolas são próprias e adequadas para que esse período a ave se sinta bem. Lembrando aí, cada ninho tem uma função. Esse aqui é o ninho galho, é um ninho que eu uso para papo capim e coleiro. E serve também para os tizio, tá bom? Esse aqui é o ninho bola, que eu também já usei para os tizio, já tive bons resultados. É um ninho bola, dependendo de região, as pessoas preferem usar o ninho taça, certo? E todos eles são ninho de papo capim, é o mesmo do tizio. Então, formando esse casal, você vai fazer o quê? Todo dia pela manhã, leve seu pássaro para que ele venha a ver a fêmea. Assim o pássaro vai fazer a corte, cortejar, cantar como queira, e assim ele vai convencer a fêmea. Como é que ele faz para convencer a fêmea? O pássaro, ele é territorialista. Quanto mais ele cantar ali próximo à fêmea, e a fêmea for escutando, eles vão estar interagindo. Como assim, Pérez? Esse é o processo do acasalamento. O pássaro tem que estar acasalado totalmente para poder iniciar uma reprodução. Evite deixar o macho e a fêmea na mesma gaiola, ou no mesmo ambiente, se vendo. Porque o pássaro vai acabar gelando para a fêmea, ou a fêmea acaba atacando, ou até machucando o macho. Lembrando que o período de reprodução dos pássaros são sempre na mesma temporada. Dependendo de região para região, pode alterar um pouquinho os meses. Mas aqui é de setembro para frente, até janeiro, fevereiro no máximo, tá bom? Escolha, não o ninho que você gosta, mas sim um ninho de qualidade, onde seu pássaro vai se sentir seguro. Cada ninho tem uma profundidade, então isso vai trazer um conforto à sua ave. O ninho com galho artificial, eu gosto de usar para fêmeas iniciantes. Porque quando ela pular nesse galho, os filhotes levantarão o bico, e assim vai estar ajudando o filhote a se alimentar melhor. Vai evitar com que o pássaro fique sem comer. Para quem não sabe, como a gente sempre fala, esse canal é para iniciantes, então sempre vai haver uma dúvida. Os machos de tisíl são pretos, e as fêmeas são pardas, com algumas pintinhas rajadas. Como foi falado, a alimentação é primordial. Gosto de oferecer essa estrusada aqui, verde, da Alcon. E também gosto de oferecer sementes, eu uso a Alcon nas unhas, para fazer um complemento alimentar. E gosto de oferecer aí um mix de sementes, de papacapim e coleira, né? Que como o tisíl tem o mesmo hábito alimentar dos papacapim e coleira, então a alimentação é basicamente a mesma. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí, seu comentário, o lugar onde você nasceu, quantos xis você tem. Esse tipo de dúvida ajuda a gente. E como eu sempre falo, até mais.